Salve galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos falar só de mercado da bola, só de negociação Tem colombiano na mira do São Paulo Vamos falar sobre o Newcastle que fez proposta pelo goleiro do Barcelona Vou te contar sobre Eden Hazard que já tá na porta de saída do Real Madrid E vai sair bastante barato, tá? Vou te falar quais são os times interessados em contratar o jogador belga O vídeo tá muito bom Então, sem mais enrolações Solta a intro Eu sei que a intro tá véia, prometi uma nova pra vocês Mas o cara ainda não entregou, tá? O cara tá com alguns problemas, mas calma Já já tem intro nova Eu sei que vocês estão falando nos comentários aí toda hora Calma, calma São Paulo já começa a traçar nomes para trazer em 2022 E o mais novo ligado ao clube é do colombiano Harlan Barreira O jogador de 26 anos pertence ao Atlético Nacional E nesta temporada vem sendo o destaque da equipe Onde já marcou 15 gols e deu 3 assistências A informação foi dada inicialmente pelo jornal colombiano El Desportivo Que informa que Barreira e seu clube estão distantes De chegar num acordo pela renovação de contrato E a ideia do São Paulo é aproveitar que o vínculo do atacante vai somente até junho Para trazê-lo sem custo nenhum Sendo assim, o tricolor já no começo do ano apresentaria um pré-contrato à Barreira Pelo menos é o que informou o jornal colombiano Diante da situação financeira vivida pelo tricolor A ideia é trazer bons jogadores no ano que vem E de preferência que cheguem de graça Como é o caso de Barreira que foi indicado pelo técnico Rogério Senne Finalmente, ontem à noite o Barcelona anunciou que os torcedores queriam ouvir tanto Que Xavi é o novo técnico do clube Ontem mesmo o espanhol já se despediu dos seus jogadores lá no Alsade E teve a sua rescisão anunciada pelo time Catari Porém, o Barcelona demorou bastante para anunciar oficialmente O retorno do ídolo que pagou metade da sua multa rescisória E o time catalão pagou a outra metade Xavi já viaja neste final de semana para a Cataluña E a sua apresentação está marcada para a próxima segunda-feira lá no Camp Nou Às 8 horas da manhã O técnico vai aproveitar que semana que vem Os jogos dão uma pausa por conta da data FIFA E vai começar o seu trabalho com muita calma Já que a sua estreia à beira do gramado Fica somente para o dia 20 de novembro No clássico contra o espanhol pela La Liga E Xavi já mandou o recado à torcida através de um vídeo Não era um adeus, era um até logo O Camp Nou sempre foi a minha casa É a minha torcida, é a minha gente É o clube que eu mais amo E agora eu volto pra casa Nos veremos em breve, culês Então Xavi finalmente foi anunciado pela equipe do Barcelona Todo mundo estava angustiado ontem esperando o anúncio Já que de manhã o Alsade tinha falado sobre a rescisão E o Barça não anunciava, não anunciava e só enrolava Por conta justamente do pagamento da multa rescisória De 5 milhões de euros O Barça não queria pagar tudo Tanto é que não vai pagar, né? Metade foi o Barça e metade foi o Xavi Eu quero saber o que é que você espera de Xavi Comandando a equipe do Barcelona Você acha que ele está pronto para comandar uma equipe daquele calibre? Qual que é a sua opinião? Comenta aí O atacante do Zan Vlahovic que está fazendo uma temporada absurda Onde já é vice-artilheiro do campeonato italiano com 8 gols É um dos principais jogadores na mira do Arsenal para a próxima janela Inclusive o jornalista Gianluca Di Marzio Confirma que os Gunners já conversam com a Fiorentina Pela compra do Sérvio na próxima janela de transferências A imprensa também afirma que dirigentes do time italiano Já estiveram em Londres nos últimos dias para discutir a venda Os Gunners estariam dispostos a pagar 80 milhões de euros E mais bônus futuros ao longo do contrato O que já teria agradado bastante ao time italiano E por isso ambas as partes já teriam um início de acordo Porém o Arsenal não tem nada certo com o atacante E seu agente já afirmou que não vai acertar nada agora com os Gunners Pois espera ouvir mais ofertas em janeiro Já que Tottenham, Juventus e vários outros grandes clubes Também estão interessados no jogador A imprensa italiana cita aí que Duzan Vlahovic Não está muito interessado em defender a camisa do Arsenal Principalmente porque nos últimos anos O Arsenal não vem jogando nada, né? Nessa temporada até que está melhorando um pouquinho Do que foi lá no começo E começou a subir na tabela Mas o Vlahovic espera mais propostas Antes de decidir se vai defender a camisa dos Gunners Eu quero saber na sua opinião Você acha que Vlahovic está certo em esperar outras propostas Ou ele tinha que agarrar essa chance E jogá-la pelo Arsenal? Qual que é a sua opinião? Comenta aí O Barcelona tem um grande problema no ataque Ele se chama Kunaguero O argentino está com problema de arritmia cardíaca E vai ficar parado por pelo menos 3 meses Diante disso, os catalãs consideram ir atrás de um novo atacante Já na janela de janeiro O jornal Sport informa que o preferido da diretoria É Edinson Cavani Que tem tido poucos minutos lá no Manchester United E que tem contrato apenas até junho Então seria bastante possível que o uruguaio fosse negociado no começo do ano Em busca de mais espaço Onde poderia conseguir até uma rescisão de contrato com os Red Devils Segundo a publicação, Raheem Sterling também é alvo Apesar de não ser atacante de área igual a Kunaguero Porém a ideia seria que ele chegasse por empréstimo devido ao seu alto valor Outro nome na pauta da diretoria É do jovem ADM destaque do Red Bull Salzburg na temporada Porém ele vem chamando a atenção de vários gigantes da Europa E a concorrência pela sua contratação será enorme Agora que Xavi realmente foi anunciado como novo técnico Ele vai estudar os nomes que tem lá no Barcelona E também vai estudar os nomes que o Barça está atrás Para repor aí Kunaguero, né? Então vamos ver se Xavi vai indicar mais alguém Se ele vai dar preferência a Cavani ou a DM Vamos ver como é que vão ser essas próximas semanas E eu vou te informando aqui Você acha que seria um bom negócio para o Barça Tentar a chegada de Edinson Cavani de graça no começo do ano? Já que ele poderia rescindir o contrato com o United Devido aos poucos minutos Mas eu particularmente acho bem difícil O Manchester rescindir o contrato do Cavani, tá? Se for perder o atacante uruguaio no começo do ano Com certeza eles pediriam pelo menos uma leve graninha, né? O mais novo jogador na mira do Newcastle É o goleiro Marc-André Terstegen do Barcelona Ontem o jornal espanhol El Nacional Informou que o goleiro é o grande favorito da diretoria Para ser uma das novas caras nessa nova fase do clube Que virou o mais rico do mundo E em janeiro já estão preparados para oferecer 55 milhões de euros ao Barça pelo goleiro alemão A Sky Sports da Alemanha, hoje de manhã, foi mais além E informou que os Magpies já apresentaram essa proposta Ao time catalão pelo goleiro de 29 anos Mas vale a pena lembrar que ele tem contrato até junho de 2025 E uma multa rescisória de 500 milhões Esses 55 milhões oferecidos pelo Newcastle É justamente o valor em que Terstegen está avaliado Segundo o site Transfer Market Porém a imprensa afirma que Juan Laporta Dificilmente vai aceitar esse valor E deve pedir muito mais pelo goleiro alemão Terstegen é um dos melhores goleiros do mundo Não há discussão em relação a isso E com certeza 55 milhões de euros por ele está muito barato Eu duvido que o Barcelona vai negociar o Terstegen Muito menos por um valor desse daí Eu acho bem complicado do goleiro alemão ir embora E se juntar a esse novo projeto de Newcastle Que ainda não tem ninguém Por enquanto demitiu o Steve Bruce Já tentou vários técnicos renomados Todos falaram não E agora que não param de surgir São nomes aí de jogadores que são ligados ao Newcastle Já foram vários nomes ligados E agora temos também de Marc-André Terstegen Eu acho bem difícil dessa negociação acontecer A imprensa inglesa afirma que Eden Hazard Deve ser negociado pelo Real Madrid em janeiro E de preferência vai parar no futebol inglês mais uma vez O jornal Daily Mail cita que o Belga está muito longe De ser um dos jogadores preferidos do técnico Carlo Ancelotti Que já afirmou publicamente que Hazard hoje em dia Não tem vaga de titular, principalmente devido a ótima fase vivida por Vinícius Júnior Lembrando que na atual temporada Hazard jogou apenas nove partidas Onde não arcou nenhum gol A publicação cita que hoje em dia Três times ingleses se interessam pela sua contratação O primeiro seria o Newcastle Que busca nomes fortes para começar a nova era do clube O segundo seria do Chelsea Ex-clube de Hazard Que teria interesse em repatriar o jogador Ainda mais porque ele viria extremamente barato E ontem o jornal espanhol El Nacional Deu a informação que o Jurgen Klopp gostaria de ver Hazard lá no Liverpool Já que o técnico acredita que poderia fazer Hazard A voltar a jogar na sua melhor fase Lembrando que o Belga não custaria nada caro hoje em dia Já que seu valor de mercado despencou absurdamente Depois que ele foi para o Real Madrid E hoje em dia ele está avaliado em apenas 25 milhões de euros O Real já falou que está disposto a vender Hazard bem barato Deve sair realmente por 25, 30 milhões de euros Porque a fase dele só piora desde que ele foi contratado pela equipe Merengue São inúmeras lesões e agora que ele está um pouquinho melhor Perdeu totalmente a vaga dele no clube Carlo Ancelotti não vê ele como um dos melhores jogadores do time E ele já é banco de reservas Então a probabilidade de Hazard ser negociado em janeiro é gigantesca Na sua opinião, aonde você queria ver o jogador belga? Chegando lá no novo rico Newcastle Voltando ao Chelsea Ou indo lá para o Liverpool Por desejo de Jurgen Klopp Na minha opinião, hoje em dia com o futebol de Hazard Ele não seria titular nem no Chelsea E nem no Liverpool O único lugar que ele seria titular desses três clubes Seria o Newcastle Mas obviamente ele pode melhorar E ir conquistando seu espaço, né? Eu quero saber a sua opinião em relação a essa notícia Comenta aí Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar sobre tudo Bora bater um papo Bora ter uma discussão sadia Tamo junto galera Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau, tchau.